Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, já se inscreve aí embaixo, deixa o like no vídeo e também me segue lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolar, vamos para o vídeo de hoje, desejando aí uma boa terça para você que está me assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulinas. Desejamos aí, rapaziada, que inicie uma boa semana, até porque neste próximo domingo, se Deus quiser, nós vamos fazer história. Mas vamos focar no Campeonato Brasileiro, ontem tivemos dois jogos aí, tivemos um 4x4 entre Grêmio e Corinthians, que o Grêmio foi muito prejudicado. Tivemos também Bahia e Santos, o Santos acabou vencendo fora de casa e acabou diminuindo essa diferença aí do São Paulo para a zona de rebaixamento. Agora temos quatro pontos de diferença, mas não acho que seja aí uma preocupação neste primeiro momento para o nosso tricolor, tá bom? São Paulo joga amanhã contra a equipe do Fortaleza, vamos jogar contra a equipe do Voivô, de uma equipe muito forte. Fortaleza, só para vocês entenderem aí, é a segunda melhor campanha aí do retorno, do segundo turno no Campeonato Brasileiro. Venceu o Corinthians na última rodada aí, está na semifinal da Sul-Americana. Então é uma equipe, sim, difícil de se enfrentar. Vamos entrar com uma equipe totalmente alternativa, totalmente reserva. Isso é muito bom, porque poupa alguns jogadores e dá moral aí, dá confiança, minutos, para outros jogadores que ainda disputam posição. Como, por exemplo, aí o Diego Costa, né? Que seria o titular neste último domingo, caso o Arboleda não tivesse condições. E pode, inclusive, também substituir aí o Beraldo. Como, por exemplo, o Alexandre Pato, né? Que nem sequer foi relacionado para esta última partida. E, na minha opinião, principalmente Ramos Rodrigues, né? Que chegou aí cercado de expectativas, mas vem sendo adotada aí uma cautela, na minha visão, exagerada a respeito do jogador, né? Ainda temos o David, né? Que voltou de lesão e pode ser um jogador importante. Conta com cinco gols na temporada. E, na minha visão aí, rapaziada, a maior situação é a do Ferraresi. O Ferraresi pode ser relacionado para esta próxima partida, galera. Então, é uma excelente novidade aí o Ferraresi voltando ao tricolor, tá bom? Vamos falar também sobre domingo, né? Porque a gente está, obviamente, na expectativa, né? Amanhã vai ser apenas aí um teste e tudo mais. Vai ser um dia comum aí de campeonato brasileiro. Mas o foco é no domingo. E o Flamengo está trabalhando arduamente para contar com a Rascaeta. Para que a Rascaeta esteja à disposição no próximo domingo. É uma preocupação para a gente, até porque todo mundo sabe do nível que tem o Rascaeta. Um jogador de Copa do Mundo, um jogador que venceu tudo aqui no futebol brasileiro. Seria um baita de um reforço para o Flamengo. Então, a gente vai analisar de perto essa situação para trazer aí para vocês se o Rascaeta tem condições ou não de entrar em campo aí neste próximo domingo, né, rapaziada? Eu não desejo que nenhum jogador se machuque, mas se o Rascaeta estiver em campo, é um problema a mais para o São Paulo. Porque a gente sabe o quão bom de bola é. Na minha visão, assim, mano, um dos melhores gringos que eu acompanhei no futebol brasileiro. Joga realmente muita bola. Vamos falar sobre janela de transferências, que está fechada, mas a gente sabe que os clubes trabalham aí com chegadas, com saídas e com muitas informações. Na imprensa argentina está se falando muito sobre o zagueiro Alan Franco vestindo a camisa do Boca Juniors. Exatamente, Boca Juniors que está na semifinal da Libertadores e quer a contratação do zagueiro Alan Franco. Lembrando que no futebol argentino ele atuou muito bem na equipe do Independente, foi para os Estados Unidos e veio agora para o São Paulo. O jogador não se firma como titular, né, chegou a ter bastante oportunidades e tudo mais. E agora muito é falado no Alan Franco na equipe do Boca Juniors, galera. O São Paulo não vai discutir isso essa semana, está com foco total na Copa do Brasil. No domingo depois já começa aí essa possibilidade. É uma possibilidade grande, galera, porque nós temos o Beraldo, nós temos o Arboleda, tem o Diego Costa e ainda tem agora o Ferraresi retornando de lesão. Então o Alan Franco pode ser um jogador negociado. Mas se o Beraldo for vendido aí por uma boa quantia, né, que é a expectativa, aí pode ser considerado que o Alan Franco permaneça. Mas como eu disse, neste primeiro momento são rumores da imprensa argentina, são sondagens e o São Paulo não quer saber disso nesta semana e o foco total está na Copa do Brasil neste próximo domingo. Acho que se chegar um valor interessante aí, acho que seria legal o São Paulo vender. O Alan Franco é um zagueiro assim que cresceu de rendimento ultimamente, mas não tem espaço, né, galera? Porque se a gente contar com esses quatro principais zagueiros aí, acho que o Alan Franco acaba sendo a quinta opção, apesar de ser aí um zagueiro que cresceu de rendimento nesses últimos tempos, né? Mas é um zagueiro de baixa estatura, que não estava com tanta confiança no começo e acabou aí perdendo aí os seus minutos dentro de campo, como era o que a gente esperava, não é não, galera? Então essa é a informação aí, o que vocês acham do Alan Franco na equipe do Boca Juniors ou sendo negociado pela equipe do São Paulo, né? Estamos em busca aí de uma vaga na Libertadores na próxima temporada. São Paulo segue os seus treinamentos, mano. Vou falar a verdade para vocês aqui. Se eu fosse, mano, o tricolor aí eu poupava até o Morumbi para esse jogo de domingo. Poupa o gramado, poupa o cansaço, poupa absolutamente tudo, com todo respeito ao Fortaleza que está na sua briga aí para voltar a Libertadores mais uma ocasião. Mas, mano, a gente tem que se cuidar para o domingo, mas também tem que ter uma cautela, porque se domingo não der certo, Deus o livre aí, não der certo, a gente está quatro pontos da zona do rebaixamento. Então, é bom a gente fazer um pontinho aí também nessa partida contra o Fortaleza. Acredito que o São Paulo tenha, sim, jogadores em condições de vencer a partida, porque, mano, basicamente a escalação que a gente vai entrar amanhã são todos jogadores que já foram titulares, jogadores que brigam por posição, jogadores que sempre tem minutos. A gente pode falar aqui, ó, no gol, o Jandrei, que é um goleiro, inclusive, pedido por boa parte da torcida. Na lateral esquerda tem o Wellington, que quase foi vendido, mas que durante muito tempo foi também uma opção como titular na lateral esquerda. Tem o Natan, a dupla de zaga Diego e também o Alan Franco, e a gente fala muito bem desses zagueiros. Aí o meio-campo tem o Luan, tem o Gabi Neves, e aí tem o Ramos Rodrigues, e no ataque vai ter o David, vai ter o Alexandre Pato, pode ter o Luan, pode ter algumas outras peças também, né? Rodriguinho pode aparecer. Então, é um time com condições, sim, de todos os jogadores serem titulares e com condições do São Paulo conseguir esses três pontos, apesar aí de enxergar o Fortaleza como uma forte equipe, não só no brasileiro, mas também, como eu disse, eles estão na semifinal da Sul-Americana, vão encarar a equipe do Corinthians, vou torcer para o Fortaleza, não vou negar aqui, vou ficar em cima do muro, não. Jamais torcerei para o Corinthians e para o Palmeiras. Então, acredito que o Fortaleza tenha, sim, essa capacidade, né? E eles estão aí nesta preparação, como essa equipe fortíssima que é, né? O Fortaleza é uma equipe muito forte, é uma equipe de muita qualidade, não só dentro dos seus domínios, como também fora dos seus domínios, aí é uma torcida espetacular. Será um jogo difícil, mas quem sabe nós consigamos aí esses três pontos para a nossa bagagem no brasileiro, dar uma moral para o domingo, né, não, rapaziada? Não, o que a gente menos quer agora é um problema, né? De ser derrotado, empatar e tudo mais. Então, vamos dar uma moral, vamos trabalhar bem aí. Ainda tem o dia de hoje, né, com essas preparações e amanhã a gente vai trazer uma novidade especial, né, com todos vocês aí para falar sobre a escalação do São Paulo, escalação sobre o Fortaleza e aí depois, ó, esquece, aí depois é só foco no domingo que já está chegando. Como é que está a expectativa de vocês aí? Como é que está a ansiedade, né? Cada dia que passa vai ficando mais perto, cada dia que passa a ansiedade vai nos consumindo, né? Até porque é realmente um título que a gente ainda não tem. Tinha gente que nunca tinha visto, eu, por exemplo, nunca tinha visto o São Paulo disputar uma final de Copa do Brasil, né? Até porque só tinha chegado uma vez na história, que foi em 2000, eu tinha dois anos, sou de 98, então foi a primeira final de Copa do Brasil que eu assisti do São Paulo Futebol Clube. Então, já pensou? Chega esse título, o Flamengo, com toda essa situação, com todo esse clima ruim, porque o clima no Flamengo é horroroso, rapaziada. É um dos climas, assim, mais catastróficos que eu acompanhei. Ainda é se falado aí na possibilidade do São Paulo cair. Pode ser que ele caia já no domingo ou na segunda-feira. Se for campeão aí, ganha, né, um respaldo, ganha um respiro. Mas também já está confirmado que ele não permanece para 2024. Então, o clima lá é muito instável. Acho que é um ponto positivo muito importante aí, muito interessante para o São Paulo, né? Que também não vinha de um clima, assim, tão agradável, né? Foi eliminado para a LDU, não vence fora de casa, campeonato brasileiro na parte de baixo. Então, era um clima, assim, que não estava dos melhores. Mas é um clima melhor aí do que a equipe do Flamengo. Galera, só para complementar a informação que eu trouxe para vocês no vídeo de ontem, o Flamengo teve uma renda aí, sim, de 26 milhões de reais. A maior renda da história do futebol brasileiro em partidas aí entre clubes, não é mesmo? Mas, desses 26 milhões, só ficaram 11 milhões para o Flamengo, né? A questão de custos operacionais, de logística e tudo mais, foram gastos aí cerca de 5 milhões e pouco, né? Ia ficar mais ou menos 20 milhões para o Flamengo. Mas, eu não entendi muito bem aí, mas cerca de 9 milhões em questão de operações aí da CBF. Então, o Flamengo, dessa renda de 26 milhões, ficou com 11 milhões. É imaginado que o São Paulo também tenha a segunda maior renda da história, né? A maior é do Flamengo agora, a de 26, a segunda maior renda é de 14 milhões. Então, é estimado aí que o São Paulo tenha uma renda de cerca de 15 milhões, o que seria a segunda maior da história, né? Então, vai ser uma boa grana aí para o Tricolor em receita, vai ser uma boa grana também para o São Paulo negociando este patrocínio da LG que a gente falou para vocês ontem. E, se Deus quiser, a grana aí também do título, né? De mais de 70 milhões de reais. Fechou, rapaziada? Então, ó, se você é novo no canal e está querendo ficar por dentro de todas as novidades, se inscreve aqui no canal que todos os dias tem novidades exclusivas sobre o São Paulo Futebol Clube. Não esquece também de dar aquela moral para a gente, deixa o like no vídeo e também não esquece de deixar nos comentários as suas opiniões, fechou? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, um abraço e valeu!